Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Tertões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Coopera e Livelo. Voltaram a parceria novamente com uma ressalva. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, como vocês sabem, nós postamos aqui no blog, informando para vocês aquele momento de desativação, podemos dizer assim, entre o Coopera e a Livelo. E como vocês sabem, a Livelo e a Coopera tinham uma força muito grande, principalmente quando os usuários que são considerados como mineiros, faziam um trampolim entre jogar vários CPFs cadastrando na Livelo, mandando para o Coopera, e depois no Coopera eles transformavam todos aqueles CPFs em uma única conta, aquela quantidade de milhas espalhadas, vários CPFs virariam então um único CPF no Coopera. E depois eles esperavam uma promoção e transferiam para a Livelo. Pode ser uma promoção bumerangue ou uma promoção bonificada. E com isso, a Livelo, em algum momento, bloqueou a parceria entre Coopera e Livelo. E agora voltou novamente a parceria. No entanto, quando você clica pelo site, no site da Coopera, acontece e você vai observar essa mensagem que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Estamos trabalhando para entregar a funcionalidade no primeiro trimestre de 2023. Para realizar a transferência de pontos para outros participantes, será cobrado o valor de R$ 25,00 a cada mil pontos transferidos. Ou seja, praticamente eles querem que você não transfira os pontos do Coopera para os parceiros e mantenha os pontos no Coopera e utilize dentro do próprio marketplace do Shopping Coopera. Lá você encontra passagens aéreas através do parceiro Decolar e também hotéis, além de comprar produtos dentro do Shopping Coopera. Então eles fazem com que você crie ali uma energia de se manter ao Coopera e não transferir os pontos para parceiros. Com essa jogada, vai acontecer dos, podemos chamar milheiros, ter dificuldade em fazer essa jogada, já que terá uma cobrança. A não ser que a promoção seja muito forte ao custo de isentar essa taxa de transferência, porque a Livelo, junto com a Coopera, só aceita a transferência mínima e máxima, ou seja, a mínima 7 mil e o máximo seria 100 mil pontos. Então se o cara tem, por exemplo, 1 milhão de pontos, ele teria que fazer 10 transferências pagando taxas para a Coopera. Então você vê que a transferência mínima é de 7 mil e o máximo de 100 mil para a Livelo. O mínimo na Azul é 5 mil, o máximo 100 mil, na Smiles o mínimo é 8 e o máximo é 100 e na Latam o mínimo é 10, o máximo é 100 mil pontos. Por exemplo, eu tinha pontos na Coopera, 500 e tantos mil, e eu acabei transferindo da Livelo, transferindo da Coopera para a Livelo e da Coopera para a Latam e acabou inflando a minha quantidade de milhas nos meus parceiros. Pois bem, vamos dar uma olhadinha no blog o que nós postamos para vocês. Como divulgado aqui no blog Livelo e a Coopera havia parado por um período, sua parceria de transferência de pontos. Na data de hoje, dia 28 de março, a parceria havia voltado, porém, o que vem pela frente não é nada bom. E aí tem essa imagem mostrando, né, da minha conta da Coopera, mostrando a tela para vocês da quantidade de milhas necessárias para transferir. E logo abaixo você vê aí, mais discriminado, o do Azul, Livelo e Smiles e Latam, a quantidade mínima e a quantidade máxima de transferência. E logo abaixo a imagem que aparece na parte do corpo, né, do e-mail, do site, né, para vocês aí. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. E eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Altar Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Altar Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Como eu falei para vocês, essa cobrança será feita através de lotes, né? Então, com essa jogada que vai acontecer entre Livelo e Copera, TudoAzul, Smiley e Latam, pode dificultar um pouco a galera na hora de fazer as jogadas, esses trampolins entre contas e contas para aumentar a quantidade de milhas. No entanto, você sabe também que o pessoal está sempre de olho no escape que acontece entre as empresas. Então, pode ser que aconteça uma promoção boa e consiga suprir essa taxa de R$ 25,00 na hora de participar da promoção. Então, deve ficar de olhos abertos e atentos às promoções Copera, Livelo, Azul, Smiley e Latam. Mas o bom é que voltaram à parceria. E aí eu fiz essa jogada na data de ontem, dia 28 de março. Eu tirei meus pontos do Copera, mandei para Livelo e mandei para Latam para que eu não tenha que pagar essa taxa de R$ 25,00. Então, eu fiz isso antes que acontecesse tudo isso daí. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa matéria que eu trouxe para vocês informando sobre o Copera e Livelo e da TudoAzul, Latam e Smiley também, pelo nosso canal Cartões de Crédito e Lota Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. José Geraldo, um grande abraço. Viviane Silva, um grande abraço. Ícaro de Oliveira, um grande abraço. Victor de Araújo, um grande abraço. Juan Cortes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.